Hi, how are you? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, certo? Vamos hoje para a nossa aula de inglês para mais uma quinta-feira juntos e vamos lá aprender, não é isso? Ó pessoal, hoje nós vamos para um assunto novo que eu acho que todo mundo deve gostar desse assunto ou pelo menos todo mundo deve fazer isso que está no assunto, então vamos lá saber sobre o que é, tá? Tá? Então, hoje nós vamos ver coisas que nós fazemos no nosso free time activities, no nosso time, atividades do nosso tempo livre Então, o que gostamos de fazer? Tem pessoas que gostam de ir ao shopping, de jogar futebol, de brincar no parque, enfim Existem N atividades que nós fazemos no nosso tempo livre e existe uma que eu acho que a maioria ou se não todos nós fazemos Que é o quê? Movies, watch movies, assistir filmes Então, assistir filmes, eu acho que todo mundo deve gostar, eu particularmente gosto muito E existe, como vocês sabem, existem vários tipos de filme Sendo que vocês sabem como é que se chama esses tipos de filmes em inglês? Se não sabem, vão aprender agora, nesse momento, tá? Então, me acompanhem, me acompanhem na pronúncia para a gente praticar isso também, ok? Então, vamos lá, nós temos aqui animation Animation, que é o quê? Você já deve saber uma palavra bem parecida com o português Animação, tá? Olha aqui, animação, ok? Nós temos aqui comedy, que é comédia Temos adventure, que é aventura Temos romance, que é romance Science fiction, ficção científica Drama, drama Oral, terror Fantasy, fantasia E temos mystery, que é suspense, ok? Então, talvez alguns de vocês já deviam conhecer Mas os que não conheceram Estão sabendo agora Que temos esses tipos de filmes, certo? Então, assim como tem os tipos de filme em português Como eu já disse a tradução, temos eles em inglês, tá? Animation, comedy Adventure, romance Science fiction, drama Orals Fantasy And mystery Nós temos esses tipos de filme, certo? Eu vou ler aqui na página 101 de vocês Que é o início desse, do nosso capítulo, tá? Eu vou ler e aí vocês vão acompanhando no livro 101 Deixa eu aproximar aqui Nós temos aqui, ó, pessoal Nesse primeiro quadrinho O garotinho vai falar I love adventures movie Eu gosto, eu amo filmes de aventura E aí aqui a resposta I prefer oral movies Eu prefiro filmes de terror Aí vamos aqui What kind of movies do you prefer, Emma? I prefer comedies Então, qual tempo de música que você prefere, Emma? A Emma responde que prefere comédia E aqui embaixo, tá? Posso ser que não esteja tão boa a imagem Mas aí vocês vão acompanhando no livro Great I like comedies too Let's watch Crazy Day Então, bom, ótimo Eu também gosto de comédias Vamos assistir um dia maluco E aí ele responde Ok, but next time we can watch Adventure Island Ok, mas em um próximo tempo nós podemos assistir A aventura no No caso na Islândia, ok? Então nós temos esse diálogo Vocês perceberam que nesse diálogo Estão sendo citados Alguns tipos de nuvens Como comedy Tem o que mais aqui? Oral, ok? E temos Enfim, temos dois tipos Adventure também Então nós vimos aqui já Alguns tipos de filme Nesse diálogo Que é isso que nós vamos praticar Tá, pessoal? Nas nossas aulas Então Let's practice Bye, bye Tchau Tchau